Chico, você vai ficar contente porque é hora de falar do Corinthians, o nosso contato é com o repórter Adriano Dolph. Põe o Adriano na tela, João. Ele está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o Timão que sonha com o retorno de Dentinho. É isso mesmo, Adriano Dolph? Dentinho no Corinthians? Boa noite a você, Michele Alcelso, ao Chico Lang e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Essa é a parte boa do noticiário do clube, o possível retorno de Dentinho que deixou o clube em 2011. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa possibilidade, mas a grande notícia aqui do dia são os boatos e uma possível saída de um importante jogador do elenco em relação aos boatos. Ralf e Danilo, jogadores que interessam ao Santos, contratos se encerrando no final do ano. E claro, também o Petros, jogador que tem metade dos direitos econômicos presos ao Corinthians, a outra metade é o empresário Fernando Garcia. Não é nenhum segredo que os dois vivem um litígio, o interesse do empresário é negociar o jogador. Há uma dívida de cerca de 6 milhões de reais do Corinthians com o empresário e o Petros recebeu uma proposta do Betis, do futebol espanhol, para atuar na Espanha. A proposta está nas mãos da diretoria do Corinthians, ficou de analisar os valores e é claro também que o Petros só deve sair do clube. Vai demorar um pouco para isso acontecer, caso a negociação seja concretizada, já que o técnico Tite tem poucas opções nesse setor. A provável saída deve ser a do lateral esquerdo, Fábio Santos, jogador inclusive hoje, iniciou o treinamento entre os jogadores reservas. Mas ele não atuou no time titular e na metade do treinamento, inclusive, ele saiu e não terminou as atividades de hoje. O Fábio Santos recebeu uma proposta do Cruz Azul do México, o negócio está sendo intermediado, inclusive, pelo ex-jogador e técnico Pintado, que atualmente é auxiliar técnico do Cruz Azul. O jogador de 29 anos é um dos mais antigos do elenco. Essa é a parte ruim do noticiário, jogadores que podem deixar o clube. A parte boa, como você mesmo citou, é em relação ao Dentinho, jogador que deixou o Corinthians em 2011, está no Shakhtar Donetsk, no futebol ucraniano. Mas desde que retornou, desde que saiu do Corinthians até esse momento, o Michele, ele marcou apenas seis gols do clube ucraniano. É um jogador que atende às necessidades do técnico Tite, um jogador de velocidade para suprir aí a ausência do Emerson, que acabou indo para o Flamengo. Está certo, Adriano Dolfi. Eu tenho uma pergunta para você. Parece que o Corinthians quitou a dívida com o Alexandre Pato, é isso mesmo? Pagou tudo que devia, dez meses aí de direitos de imagem atrasados? É isso aí, Michele. A informação está confirmada pelo departamento jurídico do clube. Dez meses de direitos de imagem estavam atrasados. A informação está correta. Foi quitado, sim. A ação do Alexandre Pato na justiça do trabalho era referente a esses valores e também a uma parte dos valores que o São Paulo estava devendo para o jogador. Esses valores também foram quitados. Mas o advogado do atleta já afirmou que não vai retirar a ação da justiça. Inclusive, a juíza, que está cuidando do caso, deve dar um parecer essa semana para saber se o contrato de trabalho de Alexandre Pato com o Corinthians e até mesmo o empréstimo com o São Paulo podem ser encerrados e aí sim o Alexandre Pato ficaria livre para atuar em qualquer clube do futebol, seja brasileiro, seja também do futebol europeu. Tá certo. Muito obrigada, viu, Adriano Dolph. Bom trabalho para você e bom descanso.